Friozinho nessa semana aí, né? Nos últimos dias. Você já separou as peças de roupas pra doar pra nossa campanha do agasalho nesse inverno? É, ainda não? Vamos lá, e muita gente já doou, muita gente já colocou as peças de inverno nas nossas caixas de coleta da campanha do agasalho. Blumenau e região são cerca de 60 pontos de coleta. Tem muito local pra arrecadar roupa de inverno pra quem mais precisa. Pode doar hidredom também, coberta, né? Enfim, são peças de inverno. Vamos trazer reportagem aqui completa agora de como é que anda esse comecinho da nossa campanha do agasalho 2023. Vamos ver. Um dos pontos de coleta da campanha do agasalho em Blumenau fica na Itopava Norte. A elétrica Zata, na Rua Paris, é mais uma vez parceira da NDTV neste projeto. Em mais um ano, então, né? A gente sempre tá com a NDTV participando das maratonas, das campanhas. E agora, no inverno, com certeza, a campanha do agasalho, a Zata, tá junto com a NDTV. E pra nós é uma grande alegria, é uma grande satisfação estar junto com vocês pra acolher as pessoas que tanto precisam da nossa ajuda, né? Então, a Zata está de portas abertas pra receber a todos que quiserem vir aqui trazer as suas doações. A campanha começou no dia 5 de maio e é possível doar roupas novas ou usadas em bom estado. Cobertores, luvas, cachecóis e toucas. E também calçados. Cada doação é importante. Eu vejo a importância da campanha do agasalho e sobre a natureza do ser humano. Passa frio, passa frio. Um ser humano que passa frio e passa fome, ele não condiz com a vida social do dia a dia. Eu acho muito triste uma pessoa quando ela tem frio. Então, por isso que é uma campanha muito importante que a Letra e a Zata, junto com a ND, aqui fazendo nesse momento. E neste ano, a NDTV lançou um desafio pra saber qual a região que vai arrecadar mais peças na campanha do agasalho. No ano passado, no estado todo, foram arrecadados um milhão e meio de peças. Só que em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, foram 500 mil. Será que neste ano a gente passa essa marca? E a nossa missão é sempre arrecadar mais, né? Para ajudar cada vez mais famílias. Os pontos de arrecadação estão dentro do nosso portal, ndmais.com.br E também quem queira, pode vir doar aqui na TV, na Rua das Missões 190, que também é um belo ponto de arrecadação. E vamos atendê-los super bem. Então, vem aqui pra Zata, a gente fica aberto de segunda a sexta, das 7h às 18h, não fechamos pro almoço. E no sábado, das 8h ao meio-dia. A gente tá esperando você com a caixa aqui pra receber e depois fazer levar essas doações até as famílias carentes. A gente tá esperando você com a caixa aqui pra receber e depois fazer isso.